Lucas, o Tumiaru jogou muito bem hoje aqui jogando em casa pela Copa Lefe contra o União. Jogaram bem, saiu com uma bela vitória por 3x1, né? Conta pra gente aí, como é que foi esse jogo de hoje? Muito legal e eu gostei. Você acha que o jogo foi fácil, foi difícil? Como é que você pode escrever esse jogo de hoje? Foi muito fácil. Legal, você quer aproveitar e mandar um beijo pra alguém aí e dedicar essa vitória pra alguém? Eu gostei. E agora no próximo jogo, dá pra melhorar? Como é que vocês vão fazer? Vamos treinar muito? Como é que vai ser? Treinar muito mais. Legal, olha, parabéns pra você, parabéns pro time todo. Boa sorte aí na sequência, tá bom? Obrigado.